E os policiais do SIG, Sessão de Investigações Gerais, fechou mais um... Mais um... Fuma, 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 folha aqui... Nakamura tá doente, né? Ele tá... O ponto de venda de drogas que funcionava em um bar no condomínio Andorinha, no bairro Novo Oeste, onde foi apreendido grande quantidade de substâncias entorpecentes após recebimento de denúncias. Denúncias anônimas. A equipe chegou até o local e olha aí, ó, dinheiro. Isso aqui é erva, não é erva medicinal, é erva do capeta. O que é que lê isso aí? Volta lá, ó lá. Será? Não, é droga. A balança, facão, a peixeira. Pra quem se meter quando se pôr, põe lá na peixeira, ó a peixeira. Munição também de arma de fogo. Rapaz, rapaz, rapaz. Maconha, 23 porções de maconha, de co... 23 de maconha, 21 de cocaína e também craque. Foram aí. Além da cadeneta anotado, os nomes dos clientes. Ricardinho, Nakamura, Matheus, PH, tudo ali, ó, descrito. Israel, seus sem vergonha. Parabéns ao SIG pelo belíssimo trabalho. Fechou aí mais uma boca de fumo lá no Novo Oeste. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. O dono da boca de fumo tá lá, no prejuízo da bexiga.